Bom, Domingão, não sei se você viu, espero que tenha visto a corrida da Stock, a Stock tem várias modificações no campeonato a partir desse ano, tem corrida de sprint, prova de sprint foi realizada no sábado, corrida principal no domingo, corrida principal 50 minutos, sprint 30 minutos, e o bacana é que eles conseguiram reproduzir um pouco daquela excitação toda que tem na Fórmula 1, e também no Mundial de Superbike, você sabe, com a corrida de sprint, menos tempo para as equipes saberem o que está acontecendo, para entender muito essa coisa de pneu, ritmo de corrida, e para essa prova do final de semana foi interessante porque foi a abertura do campeonato lá em Goiânia, choveu muito no sábado, isso atrapalhou um pouco o treino, classificação, mas a prova do domingo foi realizada sob alta temperatura, e muitas coisas diferentes na história da Stock, foi que a gente viu, principalmente quando a gente soma e lembra que a prova da sprint, realizada no sábado, o que é que tem? Tem grid invertido para os 10 primeiros colocados, o Rafael Suzuki foi um dos que saiu lá na ponta, e aproveitou bem demais a oportunidade, venceu a corrida, aliás a corrida do sábado teve Rafael Suzuki, Júlio Campos e Thiago Camilo na terceira posição, corrida de meia hora, valendo menos pontos, todo mundo para a prova do domingo, olhando o que? A novidade, pole position do Felipe Batista, Felipe Batista que trocou de equipe, trocou de patrocinador, está no time da Texaco lá, com o pessoal da Crown, que está usando a mesma base lá de americana, aliás a equipe de americana que ficou com a vitória no sábado com o Suzuki, e no domingo com o Felipe Batista, ou seja, aquele local onde fica a equipe do Thiago Meneghel, realmente com muita comemoração no final de semana, é uma parceria técnica da Crown com eles, então Suzuki venceu no sábado, o Felipe Batista saiu na pole na prova do domingo, ou seja, fez a pole no sábado, no domingo foi para a primeira colocação, fez a volta mais rápida da corrida e conseguiu a segunda vitória dele no campeonato, abrindo o campeonato com a primeira colocação, foi um belíssimo resultado para ele. O que ficou para a gente é que as provas da Stock Car ficaram realmente mais interessantes do seguinte ponto de vista, sem tantas batidas, sem tanta ansiedade por parte dos pilotos, mas no final os comissários esportivos tiveram que trabalhar muito por conta de acionamento do push, antes da hora prevista, antes da hora permitida. Push que agora tem menos tempo de acionamento, de disponibilidade, mas que fez com que a gente visse muita coisa interessante a respeito de estratégia dos pilotos, inclusive o Rubens Barrichello na prova do domingo fez algumas ultrapassagens brigando com o Lucas Flores, foi bem interessante, o jeito, o momento de acionar o push to pass, toda a experiência do Rubinho aí acabou valendo para ele. Só que depois de um safety car, safety car que aconteceu logo no começo da prova, por causa da saída da pista do Gaetano de Mauro, a gente teve essa relargada e quem acionou o push antes da hora? Cinco pilotos. Uma punição que inclusive saiu depois das 5h20 da tarde com o Nelsinho Piquet, Gabriel, Robi, Zezinho Mugiati, Arthur Leist e Gianluca Petokoff, punidos com um acréscimo de 20 segundos no tempo de prova deles, isso evidentemente atrapalha esses 5 pilotos, mas nada que eles não possam recuperar. Quem se atrapalhou muito nesse final de semana, de início, de novas regras, de novos aspectos, inclusive com a questão de estratégia valendo até troca de mais do que apenas um daqueles pneus, que a gente tinha na sequência de corridas, meia hora mais meia hora, foi a equipe Eurofarma. A equipe Eurofarma, cara, acho que nunca teve um início de campeonato tão complicado. Daniel Serra não marcou pontos no sábado e não marcou pontos no domingo. E o Ricardinho Maurício também teve problemas na prova do domingo, por conta de troca de pneus. Escapou o pneu dianteiro esquerdo do Daniel Serra e o traseiro direito do Ricardo Maurício. Então, para a próxima prova lá no Velocità, nos dias 23 e 24 de março, a equipe Eurofarma deve vir aí com força total para tentar se recuperar. Bom, então, como é que ficou o campeonato depois dessas duas provas? Somatória de pontos diferentes aí para sábado e domingo. Para fechar para você, Gabriel Casagrande, super de boa começando o campeonato como líder com 111 pontos, porque ele foi bem na prova do sábado e foi melhor ainda na prova do domingo, porque ele ficou, inclusive, no pódio, ele ficou com a terceira colocação na prova do domingo, foi para o pódio. Quem também foi para o pódio foi o Felipe Massa. Segunda colocação, ele tentou atacar o Felipe Batista na prova do domingo, na prova de 50 minutos, mas acabou não conseguindo chegar lá. Então, o campeonato como é que ficou depois dessas duas corridas? E disputa de pole e tudo mais. Gabriel Casagrande, líder do campeonato, com 111 pontos. Júlio Campos, com a segunda colocação, 105 pontos. Felipe Batista, vencedor do domingo, 94. Lucas Forest, 91 pontos na quarta colocação. E o Bruno Batista, com 83 em quinto. Empatados, com 82 pontos, nós temos simplesmente Rubens Barrinqueiro e Felipe Massa, com o Rafael Suzuki, que venceu a prova do sábado, com 74 pontos. para a festa dos cães que, neste momento, ladram aqui em Jundiaí. Acho que eles querem participar, de alguma forma, também, da estoque. Mais detalhes, ao longo da semana e também lá no Supermotor. Valeu? Até mais.